O Melusso foi apresentado no Grupo Esporte Clube com o objetivo de ajudar a equipe a conquistar o tetra estadual. Desde que o Camisa 10 estreou, o grupo não sabe o que é derrota. Com o Lusso em campo, foram quatro vitórias e um empate, quatro gols e três assistências. A fase é pra lá de boa. A fase tá boa, né? Agora é continuar. Espero que continue assim até o final, né? São dois jogos aí decisivos e a gente espera poder continuar ajudando como me ajudando nos jogos anteriores. Durante a sua carreira, Lusso sempre atuou na meiuca. E gols sempre fez. Eu sempre fiz essa transição, né? De meio pro ataque. Sempre que eu jogava de meio, eu chegava bem, procurei sempre chegar bem no ataque. E hoje que eu tô mais próximo do gol, tenho procurado aproveitar bem as chances. E eu tô contente com o meu rendimento, acho que é mais até do que eu esperava. E os frutos estão sendo colhidos, né? A gente espera que, claro, respeitando muito a equipe do Porto, que a gente consiga manter a regularidade aí, e consiga fazer um grande jogo aí dessas duas finais. E o ditado é certeiro. Quem é rei, nunca perde a majestade. É, não tem que olhar trabalhando pra não perder, né? Mas acho que o trabalho, acho que é o fruto do trabalho. Eu tô me sentindo bem melhor com os trabalhos do dia a dia aqui, rendendo melhor. E os frutos estão sendo colhidos. Eu tô com a rua pro gol.